A confusão começou dentro da boate e só acabou do lado de fora nesta calçada e de forma trágica. Wagner Barbosa Mamedes, o vaguinho de 24 anos, foi assassinado com três tiros nas costas. O crime aconteceu no final da festa, às 4h20 da madrugada de domingo. A avenida Champanhar, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, estava lotada e mais duas pessoas foram atingidas durante o tiroteio. O vaguinho já se preparava para ir embora quando percebeu que um dos envolvidos na confusão era o primo dele. O rapaz desceu do carro e ainda tentou separar a briga, mas acabou baleado três vezes. Já um outro rapaz, que estava um pouco distante, atravessava a rua, acabou atingido por uma bala perdida. Nathanael Matos, de 22 anos, levou um tiro no ombro e foi socorrido logo em seguida. Ainda durante a confusão, o irmão de vaguinho também foi baleado. Clayton Barbosa Mamedes, de 22 anos, tentou pegar a arma do criminoso e levou um tiro na mão. As vítimas foram levadas para o hospital Antônio Bezerra de Faria, mas vaguinho não resistiu e morreu. Logo após o crime, o primo dos irmãos atingidos pelos tiros prestou depoimento na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Ele negou que estava envolvido na confusão e disse que já tinha ido embora quando o tiroteio aconteceu. A polícia agora investiga o crime. Saíram da boate bem, pelo que falaram, e lá fora que acabou correndo o desfecho do negócio, teve uma outra confusão. E aí já apareceu esse elemento armado e aconteceu o crime. Na manhã de domingo, ainda era possível ver a bagunça que sobrou da festa. Copos, garrafas de bebidas alcoólicas, embalagens de drogas, tudo espalhado pelo chão. Quem mora ou trabalha na região da Praia da Costa, próximo à boate, reclama de mais uma ocorrência no local. É muita bagunça, muita baderna aí de noite, gritaria, bagunçada. A boate tem mais segurança aqui, bota mais segurança, né? E organizar isso aí, porque é bagunçado. E a outra aqui, nem aqui também é lugar disso, aqui é um centro comercial. E a outra aqui, nem aqui também é um centro comercial.